Nós temos o mundo normal nosso, nós temos o andar de baixo, onde o pau come, quem desce a escada para subir de volta é complicado. E lá embaixo tem o tribunal do crime, ali eles decidem e julgam e rapidamente resolvem a parada e executam. É uma coisa impressionante, impressionante. Mais um homicídio, um homem foi morto a tiros na zona oeste da cidade e a Adriana, nossa repórter, conta essa história para nós. Um homem foi assassinado na madrugada de hoje no bairro Morro do Meio, em Joinville. De acordo com a polícia, a vítima levou de 8 a 10 tiros na cabeça e no corpo. O crime foi por volta da 1 da manhã, na rua João Schuch, no Morro do Meio, um local afastado, sem casas próximas. A vítima foi identificada como Gabriel Bendo Fernandos Maba. Não foi divulgada a idade dele, mas a polícia acredita que ele tinha por volta de 20 anos de idade. A polícia civil recolheu no local do crime 8 cápsulas da arma utilizada, além do celular da vítima. Agora, um inquérito policial vai ser instaurado para apurar a autoria e a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao IML e os familiares de Gabriel também vão ser ouvidos. Voltamos ao estúdio.